Mais um dia, a Lamba com a gente aí, hoje é quarta-feira, não, mas olha a voltinha, olha a função de subir o carro, acho que ele está descendo, não sei se está descendo ali, vamos ver, quero que ele suba. Eita, está falhando, olha os menôzinhos, olha os menôzinhos, é o Toguro Menos, conhece nós Menos, tamo junto, tá menosada, Mano? Toguro, Toguro, o que você está fazendo aí, Mano? Não sei, nem o que eu estou fazendo aqui, na verdade, você não sabe, Mano? Não, você nunca andou de Lamba ou já andou lá no Paraguai? Acho que não, acho que não, nunca subi numa Lamba, Nunca subiu? Nunca andei, não, por que? Porque não conhecia ninguém com Lamba, nem os seus namorados? Não, os seus 10 namorados que você já teve? Nossa, então por que é isso? E você já teve quantos? Dois Mentira, Nana Chama, pai Só dois, Nana? Na vida toda? Sim Tenho 22 anos, quanto quer que eu tenha Sei lá, tem menino aí que já namorou 70 vezes Nossa Coração fraco Coração fraco Seu coração é forte? Muito Muito forte? Sim E atualmente você gosta de alguém? Puxa Puxa, por que tá rindo? Hã? Não gosto de responder Você não gosta de alguém, Nana? Chama, pai, puxa aí Puxa 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 Não vai responder, Nana? Seguinte pergunta Pergunta Tá bom Você tá ficando com alguém, Nana? Tô Tô É uma pergunta Não Não? Ninguém É marcha, filho Marcha, pai Já que pergunta sim, sim Tô ficando com alguém Tá ficando com alguém, Nana? No Brasil? Sim Meu Deus E você? Eu tô ficando com alguém? Por que você pergunta isso? Quero saber Hã? Quero saber também Hã? Tô ficando com alguém, Nana Daquela risada Então é isso, galera Levei a Nana pra dar uma voltinha de Lamba Uma gravação diferente É meu sonho, Nana Aqui a gente tá andando num sonho Sabia disso? Sim Obrigada por me trazer Obrigada por me trazer Então aqui a gente lida com o sonho a sua lança Apura, Nana Pureza Que doido um moto, pessoal É perigo, velho Esse carro é perigo Muito trânsito Muito trânsito Tira uma foto, Ben Tira uma foto, né? Pera para a foto, né? Já, rapaziada O geleno vai dar uma voltinha De Lambom Com a Paraguaia Será que dá para o comfortable? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.